Naquela pressão digital do meu primo, meu compadre Vim aqui buscar um bagulho aqui do batizado Que vai batizar minha filha agora no final do mês Estamos ainda de estepe Tentei passar no zap e vim agora de manhã pra pegar O meu estepe, que tá a minha roda pronta Tá montada, tá pronta, tá montada Tá cheio de carro, tô sem tempo Galera me ligando pra trabalhar aí hoje Com a graça de Deus, bastante serviço E vai ficando, vou ficando pra uma regional Se der final do dia eu passo aí, pego a minha rodinha Vamos lá ver como ficou, paradinha que eu mandei fazer Aí rapaziada Olha só a quantidade de coisa Que tem que batizar, meu Deus do céu Tem até uma salgadinha em centro aqui Da dona aí, né Abre aí Murilo, ó, como que eu mandei Murilo fazer Pra mim, rapaziada, vamos botar ali na Na traseira Nossa, top Show de bola Agora vai acabar em comunicar É, agora vai fazer entrevistas E corretivo, né Vamos colocar lá na traseira Na traseira, na parte de trás Da tampa da cabine Pra ficar legalzinho Quando for descarregado Tá aí marcado o território, né Isso, cara, pra fazer qualquer outra coisinha Uma brincadeira, uma festa Uma confraternização aí, ó Já tá feito aí Show de bola, Murilo Aí rapaziada, aqui, ó TMI digital, hein Aí rapaziada, agora é o Mi 15 Sem relógio Mi 15 Tá via Tá via o pé-de-pano Tô aqui na porta Aqui de um cliente Do meu cliente Que não sei nem se é meu cliente Porque eu tenho agora uma agenda Uma e-mail E aí me ligou um telefone De São Paulo 11 Uma empresa de lá Pedindo pra eu retirar Uma carguinha, alguma coisa pequena Aqui nessa empresa E levar numa outra empresa Que é dois quarteirões aqui Que tava bem perto Tava indo em casa Tava indo em casa No banheiro Daquela barrigada Agora de meio-dia Tomei no restaurantezinho Davi E aí O cara assim Mas tem que ser agora Tu consegue? Consigo Passei valorzinho pra ele Vai me pagar via A chave Pix Tô aguardando agora Abrir aqui Já tô abrindo Já faltam as pausas 5 minutos 10 minutos pra abrir Vou colocar na Jampi E vou levar um instantinho Pra ele Davi já vou pro meu cliente Bastante trabalho hoje Com a graça de Deus aí No mês de março aí Começou bem Com a graça de Deus aí Vamos pra cima Vamos fazer outro bom mês Se Deus quiser Valeu Rapaziada Cheguei Cheguei agora aqui na obra Isso aqui é a máquina Tô aqui numa obra Entregando aqui em Tubarão Que me pagaram mais de São Paulo Pra eu trazer Do material que a Luga Da empresa que a Luga Até aqui Dá dois, três parteirão Cobrei sem pila Fizeram um Pix pra mim Já tá na conta Caiu Vamos entregar aqui na obra Vai ver Abraço Então rapaziada Amanhã fiz Capivara de baixo Aqui na região Agora uma e meio Fiz Tubarão Aí no intervalo Havia uma hora Entre uma e meio Apareceu essa de São Paulo Que é uma empresa Que tá construindo A Via Farmácia E Na rede Droga Raia E precisou alugar Precisou alugar um equipamento Daquele Que vocês viram Compactador de sapo E aí me pagou Fez um Pix Aí eles estavam se amarrando Pra pagar Pra mandar um comprovante E tal Não sei das quantas Aí eu peguei Mandaram se ele tinha Comprovante E tal Bonitinho E aí realmente caiu E aí eu fui A vir depois Que eu fiz aquela De Tubarão Era carga pequena Então coube junto Ali E agora Eu ia sair De São Paulo Agora eu tô com duas entregas Mas o problema É que uma tá se amarrando Uma tá saindo De Floripa Que eles vão vir Até Imbituba E eu vou trazer aqui Até a Mercosul A Toyota Aqui de Tubarão Deve ser peça Pra carro Óbvio Só pode E E E tem uma outra Aqui de Tubarão Que vai pra Braço do Norte Mas se eu for Pra Braço do Norte E o caminhão Saia agora lá de Floripa Não vou chegar a tempo De esperar o caminhão Se eu for agora Pra Imbituba E o caminhão Ainda não saiu de Floripa É praticamente o mesmo tempo Eu vou chegar lá E vou ficar esperando Então eu vou ver O que eu faço Eu acho que vou ali Nos abelina E ver como é que tá A minha roda Pronta já tá De manhã eu passei lá Pra colocar Tinha bastante carro lá Tinha que esperar um pouco Começou a aparecer serviço E eu assim Ah não Então deixa aí Que uma hora dá um tempinho Pra sair e coloco Tô pela Regional mesmo Então Vá que furam um pneu Alguma coisa aí Eu tô aqui na minha área aqui Eles vão lá Me um instantinho Me socorre Leva a roda pra mim E tal Mas vamos ver Agora que apareceu Esse Apareceu Essa brechinha aí Vamos ver Vamos ver O que que Acontece Vamos ver se consigo Botar a roda No instantinho Já reporto Pra vocês Olha aí rapaziada Quem foi feito aí Ótimo Fala pra nós aí Ó Na verdade a gente fez O desentortamento dela Foi passado o PU por dentro Porque como ela deu uma marcada Pra Posso mudar com ela De boa sem medo Evitar o vazamento E foi dado uma Uma mãozinha de tinta aqui Pra dar uma disfarçada Eu até pensei em colocar Pra step Mas a outra é preta Talvez eu pinte a outra também Deixa as 5 padrãozinhas Não é necessidade Mas Aparentemente Cara Olha o olho nu Não diz nada É por essa daqui Ficou 100% Pneu também Tá Pneu não afetou né Não Foi só Ah fechou então Valeu Então rapaziada Aí Vocês viram ali Acabei de sair O desapelini E não consegui Botar o step Eu cheguei ali Sabex Olha Me mostrou Vocês viram ali Ficou bom Tá desde Sábado Aqui pronta Já Não Dei de sexta-feira Tá pronta Já Só que eu não Consegui botar E aí Fui hoje de manhã Ali Quando eu cheguei ali Também tava cheio De cá E eu Apareceu o serviço Aí agora Tô com duas entregas Eu tenho que ir A Imbituba Buscar aquela Carga lá Que tá vindo de Floripa Mas o cara ainda Não tinha saído de Floripa E eu tenho uma hoje Ainda em Braço do Norte E não sei se vai dar tempo Se não der Fica pra amanhã também Não tem problema Mas eu gosto de fazer Tudo no dia Pra lá Fazer um dia grandão Pra Hoje é uma menos amanhã Que eu tenho que fazer Posso pegar novas agendas Mas enfim Cheguei ali e tal Eu tava nessa vinha de espera Peguei um café Nem tomei ainda Cliente me ligou Sabex Tudo certo Aqui é o fã de tal Falei contigo mais cedo Tô saindo aqui agora De Florianópolis Tô já no trevo aqui De São José Aqui na Via Express Tô indo aí Tô indo ao sentido Aparecer o serviço Aparecer o serviço Ah é? Tem certeza? Via rapidinho e tal? Não Vamos no step mesmo Eu tô aqui na região Se precisar Vocês vêm aqui Me dar um socorro Se Deus quiser Não vai precisar Aí amanhã E oito horas Oito e meia No máximo Eu tô ali na frente Dos Aperlini Pra colocar de uma vez A minha roda definitiva Vou colocar o step no lugar Mas já sei que Botar isso como compromisso Pintar o step da cor De prata, né? Pra ficar os cinco padrão E aí depois Se precisar trocar O cara não fica naquela de Se precisar Vamos dar um exemplo Vai que não ficou bom Vai que daqui a pouco O pneu murcha Vai que o alinhamento Comprometa, né? Sei lá Então aí eu rodo com o step E rodo com o step E boto aquela Aquela pra step, né? Boto o step de pneu definitivo Não é pneu fino É pneu grosso normal Não muda nada De um pro outro, então Vou amanhã Colocar a minha roda de volta Mas o step Essa semana Aí se der tempo Aí quero pintar ela De prata Tá bom, rapaziada? Vamos lá em YouTube Então esperar chegar Essa carga Aí ela vai Eu vou coletar Ela vai no trevo, né? Vou baldear do caminhão Deu isso pra mim E eu vou entregar Na Toyota Tubarão Aqui a Mercosul Aqui em Tubarão Deve ser peça Não sei Tá certo? Vamos lá então Valeu Então rapaziada Acabamos de entregar Vindo agora Na Toyota 4 e 6 Vamos agora Vindo cliente meu Cara Que dá tempo ainda Que bom Achei que ia demorar mais Então vambora Vamos pra Quarta ou quinta do dia Sei lá Agora vamos Vindo cliente carregar Esse aí Eu peguei a carga Lá em Bituba Lá na Na Feira Ju Trouxe ali Pra Mercosul Toyota Aqui de Tubarão Que a gente Tava subindo Lá pra Eu acho que Ele ia voltar Pra Floripo Ele ia ali pra Ele ia pra Serra Via 282 E acabou pedindo Pra eu honrar Isso pra ele É um cliente meu Já Já de longa data Ele tem Tem filiais aí Nas principais cidades De Santa Catarina Alguma coisa Do Rio Grande do Sul E agora Eu vou lá no outro Que eu já fui de manhã Fazer uma entrega pra ele Já fiz Pra esse cliente que eu vou agora Apareceu outro Eles me falaram No final da manhã Eu disse que Ia fazer uma Que Bem provável Que eu conseguiria Mas se não conseguisse Amanhã de manhã É a primeira hora Mas vai dar E é bom Porque aí amanhã De manhã Eu acordo Sem compromisso Eu acordo Sem compromisso Sem agenda Até agora Basta uma ligação lá E já bota tudo a perder E amanhã A primeira coisa Que eu quero fazer É ir lá Colocar o step Do Do pé de pano Colocar a roda novamente Tirar o step E colocar o step Pro local Tô andando aqui Um cesto vazio Tá até um Blá 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 E E é isso E aí Fica um carrinho Completo Quero passar Uma guinha Por fora O tempo tá Bem feio Bem chuvoso Mas ele tá feio Não tá legal Mesmo chovendo Uma água por fora Lá Uma água Um shampoo O que eu gosto Que eu gosto De passar Que é pra não Que é pra não Acumular Esse canhazinho A caveza Aqui de tubarão Já foi cliente Meu também Mas hoje Não é mais Fiz alguns fretes Pra eles Mas eles pedem preço Aqui vem o negócio Todo E não sei o que Então acabamos Não Acabou não Vingando mais Na verdade Não é que Era que o cliente Cortou Não Simplesmente Não foram mais chamando Eu não fui mais me interessando Davi também Porque Tem que ser bom pros dois Quando não é bom pros dois Então Se Se vai em busca De novas parcerias Tanto pra eles Quanto pra mim E assim A gente vai vivando Aqui tá saindo Eu acho que Mais uma Concepcionária Ali é a Honda Gendai Agora ali É a Kaoa Sherby Ali tem Volkswagen Tem a Ford A Ford Caminhões Agora A Ford Caminhões Deixou Agora é a Foton Foton Caminhões E é isso aí Vamos em busca De novas Aqui era Aqui era A Ford Caminhões Agora é Foton Caminhões A Ford Picou A mua Do Brasil Vamos lá Então rapaziada Bora trabalhar Mais um pouquinho E é isso aí Rapaziada Tá zendo Aí Pode colocar 60 Tá na dianteira Mas é o PSI dela, pô É só olhar na porta Olha no próprio pneu O pneu é um emite Não, mas o emite é 70 É 70 o emite O emite é 70 Pode olhar aí O PSI no pneu é 70 Eu boto 60 Pega 3 bar aqui Quer ver aqui, vamos ver Como é que tá aqui o PSI agora Não, mas é 70 Eu boto 60 Agora não baixa mais Aqui, ó Aqui, irmão 70 70 Agora eu vou dar Vou colocar depois aí o padrãozinho Tudo da mesma cor Vou pintar também o step Aí se precisar trocar Fica tudo da mesma cor, né cara Se depois eu sentir que Precisa aqui da malinhada Tal, que não tá fechando Eu boto o step pra rodar E deixo essa no step, né Então vamos lá então Vambora Então é isso aí então Então assim a gente Encerra o vídeo de hoje, rapaziada Um forte abraço pra vocês Aí, tudo de bom Tá gravando? Já tá gravando? Tchau